Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu irei fazer uma maquiagem que eu sempre faço básica do meu dia a dia e durante esse vídeo, enquanto eu faço essa minha maquiagem, eu irei mostrar todos os produtinhos que eu tenho de make então eu vou mostrar, tipo, a minha pequena coleção de gloss, alguns produtos que eu realmente gosto muito e recomendo e eu vou também conversar com vocês nesse vídeo, então assim, assistam ele até o final mas se você realmente gostou da ideia do vídeo, já deixe aqui o like, se inscreve no canal aqui embaixo ativem o sininho das notificações e não se esqueçam que aqui no canal eu posto vídeo toda semana e também me sigam em todas as minhas redes sociais que vão estar aparecendo agora ali na tela para vocês mas então é isso, e agora? Chega de blá blá e bora começar! Enfim, gente, não sei se a intro ficou totalmente perfeita, mas é isso, até porque a minha cara agora não está tão favorável a minha cara tá limpa, gente, juro, tá muito limpa a minha cara, não tem absolutamente nada de maquiagem inclusive eu preciso fazer minha sobrancelha, eu marquei sobrancelha essa semana para mim fazer então não liguem, ok? Mas nem tá tão feia não gente, eu tô muito de cara lavada e é isso, gente, vim trazer essa ideia de vídeo um pouco mais diferente aqui para o canal porque maquiagem é uma coisa que eu gosto muito atualmente e a minha maquiagem é coisa básica, eu, por exemplo, não gosto de usar muita base e nada do tipo, muito carregado assim então vim mostrar para vocês a minha maquiagem, que eu geralmente faço assim no meu dia a dia, que eu gosto bastante e durante esse vídeo, como eu falei, eu vou mostrar esses produtos e tudo que eu tenho que não é muita coisa, mas são produtos que eu realmente gosto bastante e é isso teve uma vez que eu não conseguia ficar, tipo, sem maquiagem que eu me sentia muito feia agora atualmente eu tô muito mais de boa em relação a isso, tá vendo, ó eu tô sem maquiagem, mas não tô me sentindo também tão feia assim então agora eu vou começar a maquiagem então bora lá e eu também vou ir conversando sobre várias coisinhas eu quero até gravar um vídeo, um outro vídeo, de tipo, maqui e fala eu acho incrível é isso já comecei tudo errado, porque o meu corretivo, ele caiu no chão com tudo e gente, calma que eu preciso ajeitar também a câmera, porque ela tá toda torta calma obviamente eu não vou passar, tipo, todos os produtos que eu vou mostrar pra vocês, né porque o intuito é passar alguma coisa na minha cara e mostrar tudo que eu tenho mas enfim, eu vou começar passando esse meu hidratante aqui da Nivea que eu gosto bastante dele, é só pra hidratar um pouco a minha pele eu recomendo esse hidratante aqui e também eu tenho esse outro da Nivea, só que ele é pra de noite aí eu uso ele quando eu tomo banho de noite aí agora eu vou espalhar esse meu hidratante aí depois de espalhar, eu vou deixar ele secando um pouquinho e aí eu vou passar o meu corretivo e gente, enquanto seca aqui o hidratante um pouquinho eu vou mostrar pra vocês os meus gloss que eu tenho atualmente que não são muitos, eu quero fazer uma coleção maior o meu gloss favorito, sem dúvida alguma, são os gloss da Fran e o meu favorito é esse aqui que é o Lip Chili gente, esse gloss aqui, ele é tão perfeito então eu vou mostrar, tipo, os gloss que eu tenho atualmente então bora lá eu tenho primeiramente esse daqui que ele é da Fases, da Natura ele é assim pequenininho, só que, gente, ele é muito bom, tá você não dá nada por ele só que ele tem umas partículas de brilho tão lindas e ele é confortável na boca eu adoro tem esse daqui que eu ganhei de uma amiga que ele é assim muito bonitinho de morango ele tem cheirinho de morango e o gloss dele é transparente agora tá um pouco vermelho porque eu fui misturando com esse daqui, sabe mas enfim, eu gosto bastante dele aí agora eu vou mostrar os da Fran eu tava pensando, tipo, numa ordem dos meus favoritos mas eu realmente não sei eu só sei que esse daqui que eu tinha falado pra vocês, né o Lip Chili, é o meu favorito esse aqui já é o meu segundo ou terceiro que eu compro é o que eu mais uso então bora lá eu tenho primeiramente esse daqui que é o Gossip Girl eu acho ele muito bonito, as partículas de brilho dele porém ele já tá acabando eu preciso comprar outro aí tem também esse que é da mesma coleção que é esse daqui só que esse daqui é o Glossip Gold então ele é assim, ó, dourado tem umas partículas de brilho também muito bonito eu adoro tem esse daqui que eu acho ele muito lindo também que é o Pink Chili ele não vende mais assim na caixinha mas ele é maravilhoso a embalagem dele muito linda esse daqui é aquele que tem o efeito de aumentar o lábio e a partícula de brilho dele também é muito bonita rosinha e tem também, né, esse daqui que eu já mostrei pra vocês que é o Lip Chili vermelhinho que aumenta o lábio também e é isso, gente de gloss é isso aí agora eu vou passar o meu corretivo não uso base, ok? eu gosto de utilizar corretivo o corretivo que eu tô utilizando atualmente é esse daqui da Natura da Una e eu acho a cobertura dele muito boa eu super recomendo então eu vou passar aqui o corretivo e nas espinhas aonde eu quero esconder aí eu vou espalhar tudo isso com a minha esponjinha que eu uso essa daqui da Ruby Rose que eu gosto bastante então bora lá eu acho que eu vou pôr essa parte no time-lapse pronto, gente tô aqui terminando de espalhar o meu corretivo então eu passei aqui na olheira um pouquinho aqui aqui, aqui enfim, né pra eu ficar mais apresentável e dá pra ver que antes eu estava com muito mais olheira agora já escondeu tipo grande parte dela aí, gente eu quero mostrar pra vocês também que eu tenho esse batom aqui que é o único batom que eu tenho praticamente e que eu mais uso atualmente porque eu tenho uns outros batom aí só que eu não uso eu comprei esse aqui porque era uma novidade é um batom da Avon batom líquido ele tem duração de 16 horas porém, ele não é qualquer batom você passa ele espera ele secar e depois quando você faz assim, ó surge glitter desse batom dá pra ver aqui as partículas de brilho mais ou menos então ele é um batom com brilho eu acho muito bonito aí, gente agora eu vou pegar esse meu balme aqui da Fran tá vendo que ele serve tanto como blush pra passar na boca como sombra enfim eu acho muito incrível o meu é esse daqui vermelhinho e eu vou passar ele agora como blush pronto eu apliquei aqui tá vendo o meu balme da Fran como blush aí eu peguei aqui esse pincel tipo normalzinho mesmo e fui dando batidinhas lembrando que eu não sou experiente em maquiagem então eu faço do jeito que eu acho que dá certo e depois o resultado final dá certo mesmo e eu me sinto bonita isso que importa então, ó eu adoro esse balme aqui da Fran como blush mostrando agora um pouco dos produtos assim que eu tenho porque esse aqui também é um intuito do vídeo, né eu comprei esse blush aqui em chique da Avon tá vendo só que assim, gente eu não gostei dele não recomendo mesmo ele é seco não sei explicar realmente não gostei não vale o dinheiro que eu paguei porque eu não paguei barato nisso e eu comprei esse delineador aqui da Ruby Rose tá vendo que assim ele parece muito lindo e ele realmente é muito lindo o brilho dele é bonito porém assim quando você vai tentar fazer o delineado gente, não pigmenta tipo assim você tenta fazer e não pigmenta olha que eu já tentei várias vezes e na minha opinião não dá certo só se você passar ele por cima do delineado preto aí eu acho que já é outra coisa mas eu não uso o delineado preto tipo, eu não uso então pra mim isso aqui não adiantou e eu também não recomendo inclusive eu já tenho outro corretivo aqui da Una comprado porque eu gosto muito e não fico sem esse corretivo e mostrando alguns outros produtos que eu tenho pra vocês gente, meu Deus não sei eu senti alguma coisa entrar no meu olho mas tudo bem aí eu vou mostrar essas paletas que eu tenho e essa sombra aqui da Ruby Rose eu acho essa sombra aqui da Ruby Rose muito bonitinha é tipo um gel assim rosa que usa como sombra eu acho muito bonito aí eu tenho essa paleta aqui que não tem marca mas eu gostei bastante porque ela até que é bem pigmentada eu uso mais esse marrom aqui pra fazer um fundinho nos olhos aí eu tenho esse iluminador aqui muito lindo da Melu dourado eu confesso que não tô utilizando muito ele porque eu achei ele muito escuro pra minha pele o cheiro dele é muito bom eu quero comprar o branquinho dele mas assim ele é muito pigmentado eu tenho essa outra paleta que é aquelas que praticamente não tem marca assim que são mais baratinhas tem um brilho muito bonito olha isso também é bem pigmentado eu adoro essas paletas aqui aí gente agora o que eu vou fazer eu vou pegar esse meu iluminador aqui da Melu que eu tenho menorzinho que ele também serve como sombra e eu vou passar aqui na pálpebra prontinho gente passei entendeu fica bem bonito e aí agora eu vou passar o meu rímel que ele é o da Fran o meu ele tá acabando praticamente então eu vou passar ele agora porque eu só passei aqui um brilhinho assim gente coisa básica só pra falar que eu passei alguma coisa sabe enfim prontinho meus amores passei aqui o rímel da Fran e como eu falei ele tá quase acabando então dei aqui meu jeito e tipo assim eu gosto muito desse rímel porque ele deixa os meus cílios bem grandes e bem separados eu super recomendo essa máscara de cílios eu gosto muito desse rímel aqui em color da Avon inclusive eu já tenho outro aqui pra quando esse daqui acabar e gente como eu disse eu preciso fazer a minha sombra eu vou fazer essa semana ainda então por favor não liguem aí agora só pra quase finalizar a minha maquiagem eu vou passar esse iluminador aqui do lado aqui na ponta do nariz e eu adoro esse iluminador aqui da Melu gente eu paguei nele tipo 25 reais e ele ó maravilhoso pronto gente já passei aqui o iluminador pra agilizar um pouco tá vendo eu acho ele muito bonito e eu não gosto de passar ele com o pincel então eu pego aqui ó no dedo mesmo passo aqui do lado e vou dando batidinhas porque as vezes no dedo pigmenta tipo muito mais do que fosse passar tipo no pincel mesmo sabe e é isso gente eu amo iluminador não pode faltar na minha opinião porque faz a diferença na maquiagem mesmo sabe o que eu acho que eu vou fazer também só pra mostrar pra vocês direitinho eu vou pegar esse brilho prata aqui dessa minha paleta e vou passar um pouquinho aqui na minha pálpebra só pra vocês verem que esse brilho ele é bem bonito também gente você não dá nada pra essas paletas aqui mais baratinha mas assim elas são muito boas mesmo tá aí agora eu vou decidir um gloss pra passar inclusive eu vou passar esse meu body splash aqui de babalu de tutti frutti gente eu acho o cheirinho dele muito bom tô literalmente me arrumando com vocês ai Amanda você vai sair não gente eu tô me arrumando pra ficar em casa literalmente ficar em casa eu acho que de produtos que eu tenho é isso e eu já mostrei pra vocês mas essa daqui é minha maquiagem que eu uso mais no dia a dia mesmo na real minha maquiagem do dia a dia é tipo blush coletivo e rímel é isso mas aí agora eu passei um brilhinho porque geralmente eu uso essa maquiagem para gravar agora é decidir qual gloss eu vou passar gente eu não sei me ajudem qual eu passo alguns momentos depois eu acho que hoje eu vou passar o balme da Fran tá vendo tipo não muito só pra ficar vermelhinho a boca eu acho que eu vou passar esse daqui da Natura porque eu quero muito mostrar pra vocês tipo como ele é bonito o brilho dele e é isso gente agora sim a minha maquiagem foi finalizada com sucesso com o meu gloss né maravilhoso gente muito lindo eu amei sim é exatamente do jeito que eu comentei com vocês maquiagem é só pra realçar a sua beleza ok tipo assim todas as mulheres são lindas sem maquiagem então assim se sinta bonita sem maquiagem sabe se permita realmente não utilizar maquiagem 24 horas por dia porque você é linda sem maquiagem maquiagem é só pra realçar a sua beleza às vezes eu tô com preguiça de passar maquiagem mesmo eu só passo um gloss o meu rímel incolor já faz a diferença na minha cara enfim gente é isso eu gostei bastante e lembrando eu não sou especialista em maquiagem mas eu espero muito que vocês tenham gostado bom gente então coloquei aqui olha a luz da ring light bem na minha cara pra tentar mostrar melhor a maquiagem e assim eu gostei muito do resultado final de verdade mesmo então corretivo blush o iluminador aqui assombra o rímel e eu achei que ficou tipo realmente muito lindo enfim gente tô me sentindo muito princesinha com essa maquiagem o meu cabelo parece que tem babyliss mas não ele tá tipo totalmente natural e é isso meus amores eu amei gravar esse vídeo mas se você realmente gostou desse vídeo deixa aquele like se inscreve no canal aqui embaixo ativem o sininho das notificações e não se esqueçam que aqui no canal eu posto vídeo toda semana e também me sigam em todas as minhas redes sociais que vão estar aparecendo agora ali na tela para vocês e não esqueçam também que aqui no canal eu tô postando quase todo dia shorts então fiquem de olho e também lá no Instagram de conteúdo eu sempre tô postando vídeos diferentes de comédia vale muito a pena assistir e gente é impressionante meu cabelo agora na câmera não tá nada favorável e eu tenho certeza que vai ser só eu desligar a câmera que ele vai ficar bonito porque quando eu olho ele no espelho ele não tá tipo feio ele tá bonito mas na câmera não sei o que acontece mas tudo bem gente é isso aí agora eu que lute para organizar essa bagunça mas o importante é que a maquiagem ó deu certo é isso meus amores beijos e eu pra vocês tchau